Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um marcete muito rápido que é como transferir o nível de uma base para outra sem precisar de muita enrolação o que nós vamos fazer aqui? vocês podem observar que nós não temos a coluna ainda então o nível aqui desta parede, ela está aqui e o nível daquela outra parede também já está perfeito, então as duas paredes já estão no nível, e essa do meio? essa aqui, que é o seguinte eu soltei minha linha soltei minha linha aqui, que está muito longe não dava e o que eu fiz? Coloquei o nível de mão em cima do bloco vocês vão colocando o nível de mão e repara na linha ali, zerado é só um macete rápido, então aqui já está zerado aquele nível da linha passou para o bloco repara aqui no meio do bloco no meizinho aí do bloco a bolinha está no meio filma de pé bolhazinha no meio então o bloco está no nível e eu transferi esse nível da linha para esse, beleza? agora é hora do esquadro vamos observar o esquadro aqui se está tudo perfeito tudo ok perfeitinho o esquadro também daqui a pouco nós vamos fazer outra coisa no esquadro que é para ver se está tudo ok que é se eu medir 60 do lado 80 do outro assim tem que dar um metro beleza? mas primeiro vamos soltar esse canto aqui do mesmo jeito nós vamos fazer ali a transferência de nível olha aqui acerta aqui um bloco a minha parede é essa aqui minha linha minha parede vai ter que pegar abaixo dessa linha então o bloco tem que ser assentado aqui dá pausa aqui do mesmo jeito pessoal coloco o meu bloco e vou olhando o nível aqui então quando o bloco ficou no nível deu certo lá na linha eu transferi o nível dessa parede e daquela para esta aqui agora perfeito sem precisar de muita coisa beleza? é isso é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado grande abraço e até a próxima